Meus queridos, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre perguntas e respostas. E as perguntas foram garimpadas no próprio YouTube e algumas do Instagram. Vamos lá? Pergunta número 1 é do Pierre. E ele pergunta como evitar uma barba falhada. A gente sempre responde essa pergunta começando com o conselho de deixa sua barba crescer um pouco mais de tempo, 3 meses, 2 meses pra você realmente ter noção do impacto dessa falha na tua barba. Aí você vai ter noção se a tua falha é pequena e consegue ser coberta pelo restante da barba ou se essa falha é realmente grande e aí você deveria conduzir ela junto com o barbeiro que ele vai harmonizar essa falha, vai deixar ela mais equilibrada, não distoando tanto. A pergunta número 2 é a pergunta do Thomas Gabriel. E ele pergunta se tem algum produto que estimula o crescimento da barba. Eu não sou um dermatologista. E eu sempre recomendo quando eu recebo essa pergunta que você procure um especialista. Alguém que entenda a pele, seu funcionamento e vai entender da tua pele. A gente escuta sempre de um ou outro produto disponível no mercado mas eu não me sinto bem pra recomendar algo que um especialista que deveria recomendar. Pergunta número 3. Ariel Ilha. O Ariel ele perguntou se a barba enrolada na parte de baixo do pescoço pode ser falta de hidratação. Sim, pode ser. A minha barba ela não é toda lisa. Ela tem um ou outro fio liso. Os fios eles são um pouco mais embaraçados do que o do cabelo. Ela é aparentemente muito bem organizada, aparentemente lisa, porque eu penteio umas duas, três vezes ao longo do dia. De vez em quando, quando eu vou ao banheiro eu lembro e como eu tenho um pente no trabalho, eu dou uma penteada. Então, ela não é lisa. Mas sim, pelos mais compridos, se eles não estiverem hidratados, eles tendem a enrolar um pouquinho mais. Pergunta número 4. Alan Martini Carvalho. Dá dica aí sobre cabelo. A verdade é que eu sou bem prático com cabelo. Quando eu vou ao barbeiro, normalmente eu saio com cabelo foda de lá, fantástico. O cara sabe, o cara tem prática e ele usa um secador e faz uma escova e aí fica um negócio muito legal. E eu não faço isso. Eu já tentei fazer esse negócio uma, duas vezes em casa, não tive paciência. Na verdade o que eu faço é usar uma pasta pro cabelo, que tem pouco brilho. Eu seco o cabelo, mas não seco 100%. Penteio, jogo pra trás, pra esse lado aqui. E aí eu saio de casa com o cabelo super arrumadinho. 3, 4 horas depois, quando o cabelo tá seco, ele ganha um pouco mais de volume e aí que ele começa a ficar legal. Mas eu confesso que eu não dou tanta atenção assim pro cabelo. Eu tenho um pouquinho de sorte. Pergunta número 5. Alex Matias. O Alex, ele fala que... Já indicaram pra ele que pra barba grande não deveria usar o Balmy. Se eu já ouvi falar sobre isso. Não concordo. Eu acho que o Balmy, sim, ele deve ser usado pra barba grande. Principalmente barba grande que pede essa hidratação. Então, eu uso o Balmy. Justamente foi o que eu falei no vídeo 2. Eu uso o Balmy, vou dormir, acordo com a barba um pouquinho mais hidratada. Uso o óleo depois só pra manter essa hidratação. Pergunta número 6. Do Isleyilton Amaro. O Isleyilton pergunta se creme pós-barba serve pra hidratar quem tem aquela barba cheia. Sim. Mas não é o ideal. De qualquer forma, o creme pós-barba, ele é algo que foi feito pra pele do teu rosto. Então, ele é mais adequado do que você usar um hidratante pra mão. Algumas pessoas já relataram que usaram hidratante. Pô, hidratante qualquer. Normalmente é o hidratante pra mão, na barba. E, cara, são peles completamente diferentes. Pode dar certo, mas não é recomendado de jeito, né? O ideal é o Balmy para barba. Se não, o pós-barba, ele tem uma ação hidratante. Então, pode ser que funcione sim. Rodrigo Costa. Pergunta número 7. Rodrigo, ele quer saber se ele poderia inverter o óleo, passar o óleo pra dormir e o Balmy quando acordar. Ele pergunta isso porque o Balmy dá um aspecto mais fosco e o óleo dá o mais brilhante e isso incomoda ele. Cara, você pode inverter. Pode inverter porque a ideia da hidratação é mais tempo do produto na tua barba. Mas, o óleo durante o dia, ele tem uma ação de proteção mais relevante. Porque, porra, de dia você tá andando por aí, tá batendo vento e é assim que você vai desidratar a barba. O óleo, ele é mais importante durante o dia pra fazer essa proteção. Então, eu sugiro que você use o Balmy à noite e o óleo de dia justamente por causa disso. Mas, se você se incomoda com a questão do brilho do óleo, isso é fácil de resolver. Usa menos óleo e usa mais vezes ao longo do dia. Eu tenho um frasquinho bem pequeno lá no trabalho e aí o que eu faço? Ao invés de usar 6 gotas uma vez só antes de sair de casa, às vezes eu uso 3 gotas, espalho bastante. E aí, quando dá meio dia, quando eu lembro, eu passo a mão e tá um pouco ressecada, passo mais um pouco. Você pode fazer isso também. Pergunta número 8, do Sr. Wallace Maciel. O Wallace, ele pergunta se passar o Balmy com a barba úmida tá errado. Tá. A ideia é que depois do banho, sua barba fique seca, sempre seca. E aí, você vai passar o Balmy. Tem uma coisa bacana pra fazer hidratação que é usar a toalha quente. Você não precisa fazer isso todo dia, dá trabalho e tal. Você pega a toalha, deixa ela um pouco úmida, molha, torce bastante e coloca no micro-ondas por 1 ou 2 minutos. Depende da potência do seu micro-ondas. E depois você coloca essa toalha quente no teu rosto. Depois de você ter passado o Balmy, isso vai potencializar a ação do Balmy. Bacana pra hidratação. Mas, novamente, não é legal você deixar a barba molhada e depois passar o Balmy. Pergunta número 9, do Barba Negra Rap, Jefferson Nóbrega. O Jefferson, ele fala que seguiu a dica do vídeo 2. Na verdade, não é uma pergunta, ele tá agradecendo. Ele usava o Balmy pela manhã e inverteu. E agradeceu dizendo que isso daí deu pra ele maior hidratação. Isso porque o óleo, durante o dia, protegeu a hidratação que ele fez à noite do Balmy. Pergunta número 10, André Basílio. O André, ele também agradece porque ele tinha ganhado um kit da namorada e não sabia exatamente as quantidades que deveria usar. Que bom, que deu certo, que ajudou. A minha dica é indique esses vídeos pra mulherada. Porque a mulherada tem cultura de se cuidar de verdade e elas que vão dar esse presente pra você. Então, não sejam bobos. Compartilhem com a mulherada. Quando você compartilha esse vídeo com a mulherada, tem aquela mensagem de Poxa, eu gostaria de ganhar um presente, mas mais importante, a mensagem é Porra, minha barba tá cheirosa, chega mais. Então, compartilha isso daí, vai mostrar que você tá se cuidando e isso daí é bacana. Pergunta número 11, do André Martins. O André mandou essa pergunta pelo Instagram e ele queria saber onde ficam as lojas que eu compro a minha roupa porque ele gosta do estilo. Valeu, André. Prometo que eu vou ficar mais atento e vou marcar as marcas que eu uso, que isso daí vai dar uma noção. Eu sou um cara que eu não sou um cara de moda, formado em moda. Eu sou um cara que gosta bastante de me vestir bem e tenho ficado super atento a algumas tendências. Então, porra, eu presto bastante atenção nas vitrines e guardo essas combinações e venho testando isso daí e compartilhando com vocês. Novamente, prometo que eu vou marcar o que eu tô usando pra isso daí ficar como dica pra vocês. Tá bom? Pergunta número 12, isso é um Atari? Será que é um Atari? Ó, isso é um Atari sim, galera. E o jogo que tá ali é o River Raid. Vocês lembram desse jogo? Vão jogar? Ah, moleque! Esse controle tá uma merda. A culpa é do controle, hein, galera? Ai, caralho! Bom, a culpa é do controle, viu? E a última pergunta, a número 13, é do Marcão Maldonado. Eu acho que eu conheço esse cara, velho. Se for quem eu tô pensando, ele é um frango. Brincadeira, o cara é um monstro. Mas a gente pode até marcar de treinar junto com ele, que o bicho é gigante. Vai ser engraçado. O Marcão fez a pergunta dele no vídeo do Bulletproof Coffee, querendo saber se eu vou fazer vídeos de barbearias. Sim. Daqui a pouco eu tô aprendendo a usar esse negócio aqui, num ambiente fechado. E daqui a pouco a gente vai visitar barbearia juntos, vai visitar cervejarias, restaurantes. Porque a ideia realmente é colocar essa barba pra passear e dar dicas por São Paulo e por toda parte do mundo que eu for. Tá bom, galera? É isso aí, galera. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Inscreva-se, compartilhe, curta e critique e faça mais perguntas pro nosso próximo vídeo. Então, até quarta que vem. Até mais. Tchau. 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 Tchau.